Nós queremos modernizar governando com metas e com parceria com o funcionalismo público municipal. Nós queremos governar modernizando a gestão em parcerias com a iniciativa privada, com aqueles que investem em Porto Alegre, desburocratizando a máquina pública. Nós queremos informatizar o nosso sistema de saúde, modernizar a gestão, construir a nova política é garantir que o plano cicloviário seja executado. Modernizar a gestão é fazer atual o sonho de erradicar a miséria e a pobreza. Moderno é garantir que criança esteja na escola. Por isso, eu concorro novamente à prefeita.